Bem, iniciando o nosso programa, falando sobre o pedágio na rodovia Fernão Dias, que corta aqui o sul de Minas, centro-oeste de Minas. Os motoristas que passam pela rodovia vão pagar mais caro na tarifa do pedágio a partir de hoje. A nova tarifa básica será de R$ 2,90. Este é o segundo aumento neste ano de 2023, já que o último aconteceu no mês de março também deste ano de 2023. Segundo a Arteres Concessionária, que administra o trecho, o reajuste corresponde à variação do índice da inflação medido pelo IPCA neste período. Segundo a Arteres, desde 2008, quando iniciou a concessão, a concessionária investiu cerca de R$ 3 bilhões em obras e conservação na BR-381. O trabalho inclui os serviços de conservação e manutenção do pavimento e a instalação de sinalização, ambos conforme os padrões do contrato firmado com o poder concedente.